Gente, gente, adivinha que jogo do Roblox que eu vou jogar? Isso mesmo, Color Cubes. Isso mesmo, Color Cubes. Tá em inglês, não sei porquê, mas tá. Ok. Gente, eu mudei minha senha só pra letras. Eu lembro que minha senha é normal. Que era 1, 2, 3, 4, não, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, era, acho que era. Não, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinha o 0, acho, se eu não me engano. Não, acho que não tinha, não. Agora minha nova senha é só de letra. É batata. E tem mais uma palavra que é parecida. Nem tanto. Então não é parecida, pronto. Não é parecida, não é nada parecida. Vamos ver se você já pronto não. Vindo assim também. Vindo assim que eu acho. Petshop. Ah, nunca vi essa parte. Um hambúrguer. Esse é muito caro. Vamos ver se é um acuárdico Tudo caro Deixa eu ver se tem algum acuárdico Não sei o que que é É que esse aqui tá fechado Não sei mas vamos começar o outro Ai que roxo lindo Roxo soft lilás Gente antes de começar Eu vou explicar para vocês como funciona Assim você vota Graças para todos 3 equipes ou 2 equipes No entanto não apareceu 3 equipes então você pode votar na cor Que você quer para sua equipe Eu quero roxo Na cor que você quer para sua equipe Vê assim Cada partida vai ter o que você pode fazer A minha equipe é chocolate Olha aqui ó Várias áreas especiais aparecem ao redor do mapa Que se movem etc Que se movem ao redor do mapa Aqui eu vou colorir o máximo de blocos Ele dá para pintar por cima dos outros jogadores Se a gente colore áreas Se a gente colore áreas Zonas né Vamos colorindo aqui Ajudar o chocolatinho Eu sei que estou deixando o mercado em branco Faz parte Ai não consigo entrar Dá para entrar? Vem cá Nhiu 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 Vou tirar essas coisas aqui É É Olha gente Como se pressionou caindo né Ah Vou tirar tudo Essa cor aqui Ah Vou tirar Ah Vou tirar esse azulzinho aqui Vou tirar Vai ficar no marrozinho Que é mais bonito E porque assim Nhiu Nhiu Vai ficar no marrozinho Muito mais bonito Nhiu Nhiu Ai porque eu quero Nhiu 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 a terceira que não tá chovou eu fiquei triste nossa nossa não deu nem tempo para me recuperar e descansar aqui eu não gostei da fuga não vou fazer isso na esteira vou fazer aqui para roxo violeta pastel sul tem alguém na minha equipe tem ah é para cada um e eu como você pode ser colorido uma vez ai que bom que ótimo colorei 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 tudo colorei tudo eu não vou deixar nada em branco isso menina me ajuda aqui você do meu tinto me ajuda aqui menina colorei tudo tudinho não podemos deixar nada em branco vamos passar o violeta pastel mais conhecido como roxo lilás roxo claro vamos passar o violeta aqui ah vai ficar tão lindo tudo de roxo pastel raco vai ficar lindo sai sai roxo pastel roxo pastel roxo pastel roxo pastel vamos deixar roxo pastel sai meia e aí e aí e eu e aí e aí e aí vocês vão reparar não dá para escalar tá gente só passei voando nossa que legal eu passei voando o quadro roxinho não podemos deixar nada em branco vai pinta de roxo pinta de roxo pinta de roxo vamos ver vamos ver qual time que ganhou o violeta-pastel eu acho o violeta-pastel ganhou em quarto lugar eu acho nem ganhou o violeta-pastel mas aqui eu era do violeta-pastel eu quero ver o violeta-pastel de novo eu não quero ser cor não quero sim vai civilas-pastel a equipe rosa ação clássica cupos podem desaparecerem debaixo de você por um tempo eles desaparecem eu não posso cair não sai me derrubou eu tô tirando tudo aqui vou pegar tudo da minha cor e aí Vamos tirar tudo, só ter a cor aqui mais clara. Se possível, eu também derrubar as cores mais claras, pra poder tirar as cores. Não vou deixar que eles ganhem. Não! Que que é isso? Armadilha? Não! Não! Saca! Tira essa cor... Tira essa cor filha. Não! Não! Tira essa cor filha. Ah, essa cor já é estranha! Agora vamos ver quem ganhou Eu só levo 27 agora Um segundo Primeiro lugar, não pegue a rosa Sim Eu vou deixar o meu Vou deixar o meu poste Olha quem é o segundo lugar Duas equipas Duas equipas Duas equipas Três não, três Duas, eu quero duas E o meu pastel Eu quero ver o meu pastel Eu quero ver o meu pastel E o meu pastel Oi meninos, eu sou do mesmo time Duas equipas Eu sou do marinho Ali eu, ó Girão, 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 girão Roda, roda, gente Roda, Regina Roda Você pode colorir sobre o cubo de outro jogador Ah, por que eu sou? Eu sou dessa cor Que o rosto pastel Ah, não vai ficar nada Que eu votei em outra cor Se não tivesse votado Daí teria caído Tudo bem O importante é se divertir Não é ganhar O importante é se divertir Olha eu caindo, gente Começou por anexão Gente, olha eu buguei o jogo Vou pintar aqui por baixo Ah Vou pintar por cima de todas essas coisas aqui Sai daqui Sai Eu vou deixar tudo roxo Sai daqui Sai Eu vou pra onde tu abalha Tude uma bomba aqui Pelo menos assim Tô ficando melhor já Eu tô tirando todas essas coisas aqui Ninguém Vai ficar tudo roxo Vai ficar tudo roxo Vai sim Eu tô perdendo tempo lá na parede Nossa, tem muito verde Vou tirar esse verde aqui Esse verde aqui Esse verde aqui Ah, o meu cúmuzé Ah, o meu cúmuzé Ah, o meu cúmuzé Que coisa é essa Que coisa é essa? Pô Bola roxa Que roxinho Que roxinho Vou Vou Ah pra mim Essa bola roxa Três equipas Eu quero três equipes Três equipes Eu não vou botar nada Só pra ver qual equipe que eu vou cair Gente, não olha pra essa cor Até fechei meu olho aqui Acabei de ver Amarelo Verde aceitou Boicon é o nome da skin, tá gente Não tô chamando o nome da skin, aquele de bacon Aquele bacon que é Boi com feijão Boi com de comer, eu tô falando só bem Ah, não Dá pra colore Olha só como eu soprar nisso, gente Que que é isso, mano Atrapalha Isso atrapalha Não pode nem nascer aqui, mano Mano, isso atrapalha Qual é que eu percebo que tem esse chocolatinho aqui também? Por enquanto eu só vi o do azul do chocolatinho Eu não vi nada Acabei de ver O meu verde aceitona Vai ficar só Vai ficar aqui meu verde aceitona Vou pegar esse chocolatinho feio E desse azul aqui feio também Vai ficar o verde aceitona Vai sim Tira esse chocolate Tira esse chocolate Tira esse chocolatinho aqui Tira 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 tudo Tudo de outra cor Vai, vamos deixar só verde aqui Azeitona Vamos tentar pelo menos Tira 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 Só tira 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 A primeira receita ficou em 1º lugar, eu fiquei conversando ali no palco Eu fiz quantos putos lá? 1220 cubos Fui bem Tinha 3, não sei o que Eu não tô nela Deixa eu ver aqui o chat que eles estão falando 3 equipes, eu quero de novo E 1 3 equipes, epa Não vou botar em nada Vou ver a cor do bastão dos outros Azul sereia Tem alguém na minha equipe? Tem algum rolo azul Sereia? Como eu acho? Niu Ah Niu 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 Ah, mas tiraram o meu bloco Ah, então eu vou ter que colorir Tiraram o meu Ah, não vou tirar nada Nada Eu sei que eu tô perdendo o ponto Mas, eu não vou deixar tirar Niu 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 Aqui eu só tenho isso aqui segundo Ai, eu quase caio Niu 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 Vou tirar a cor do outro Niu Pode eu cair por fora do mapa? Porque sim, né? Niu 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 Eu gosto que eles só podem ser coloridos uma vez E isso é bom Niu 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 Vou pintar Vou pintar tudo Tudo vai ficar com Tudo vai ficar com Vamos ver o resultado De 2017 Vamos ver Fiquei em quinto Não é que eu peguei em terceiro lugar Ah, que susto, né? Parece que é bom também Ah, não é assim, tá, gente Niu Eu quero duas equipas Duas equipes Por que não tem gêmeos de mim? Deixa eu ver qual que é o fato Vou usar dessa cor aqui Equipe chá verde Você pode acompanhar sobre os blocos cubos de outros jogadores Deixa eu ver qual que ela é Niu 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 Se você não tá percebendo Eu vou te seguindo, tá? Que o negócio tá diminuindo Niu Niu Tira essa cor de pele feia Tira, tira, tira Tira esse beijo Tira, sai, sai Tira essa cor feia Tira Niu 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 Ninho Será essa cor de pele mesmo que serve um pouquinho, esse beijo Tirar, vamos tirar Vamos deixar sem essa cor aqui Cor feia Na pele de uma pessoa não é feia não Mas é que no jogo é Não na pele de uma pessoa, tá? Ninho 98 sou agora Não precisa ficar em Quarto Deixa eu ver Fica em quarto Não fica em quarto Ninho 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 Ah, minha filha Ninho Ninho Duas equipas, duas, 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 duas Três equipas, ok Tenho que é rápido Ninho Ninho Sembrando com F�� e aí é isso aqui da porra dominação colorir os homens para ver bom dia tira essa cor daqui bom dia bom dia Sarah vou te seguir e aí vou te seguir e aí é O que mais me vai perder? Ok, mas tudo bem, não tem problema não, temos que colocar tudo que está em branco, espera, só porque estava de amarelinho, amarelinho bonitinho, vou tentar deixar tudo de amarelinho bonitinho, deixa ver esse vermelho aqui não, só porque o amarelo é loiro, nossa mano, parece loiro, e aí? Ai! ... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Que amor, que amor, que amor. Vique. Vou pintar porra. Vamos sentar. E vou tirar esse amarelo aqui, né, gente? Gente, eu vou ser trochado com equipe. Pra minha equipe ou pra equipe amarelo? O roxo roxo, a do roxo nem vai ganhar porque eu fui a última, mas não tá aparecendo aqui. Comentem qual equipe você tá trochando pra azul, pastel, que é a minha. Pra amarelo, pastel, que é dos adversários e desse menino aqui. Ou pra roxo, que não sei de quem que é. Comentem pra qual equipe você tá trochando. Se for pra minha, coloca azul, pastel. Se for pra amarelo, amarelo pastel. Se for pra roxa, roxo pastel. É violeta pastel, é o que se fala. Vamos limpar aqui. Sai daqui, você não vai pegar meus blocos. Sai. 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 Eu não tinha visto essa parte aqui. Minho. Vinte e nove. Nós é o primeiro. Fiquei em terceiro. Eu fui em segundo. De novo. Caraca. Tchau. 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 Eu quero o rosto pastel Chocolate, eu quero o meu clube Não sei mesmo, não é de que bola, não é de que eu vi É o coro de Sofia Olha a menina com o cabelo na mão Eu não tô na hora, será que ela é? Não Néu 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 Ninho Sai O 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